Olá, muito sol, muita alegria pra você. Não importa, não importa se você olhou pro tempo lá fora hoje de manhã, resolveu ficar em casa, na cama, ou se você já saiu pro trabalho, tá vendo aí pela internet, ou se você prefere só sol. Gente, a vida não é assim não, hein? A vida não é assim não, tem chuvas e muitas vezes as chuvas podem trazer pra sua vida muitas bênçãos. E assim também é no nosso dia a dia, não é só na natureza não, né? Porque acima das nuvens o sol tá brilhando e a gente tem que pensar que sempre no dia seguinte vai ser um dia melhor, vai ser um dia incrível. Você tem que desejar isso, eu tenho falado isso aqui no programa e é isso que eu quero pra você hoje, que você deseje coisas boas. Pra você que nunca fez artesanato, tem vontade, assiste o programa, curte o que a gente apresenta aqui, mas ainda não começou uma técnica diferente. Às vezes você pode até fazer artesanato, mas você não começou uma técnica diferente, então hoje você pode começar. E de uma maneira bem simples, viu gente? Porque Isamara Custódio está conosco e ela traz pra você uma capa pra você cobrir a sua máquina de costura ou qualquer outra peça que você queira cobrir, a ideia tá lançada. Tem barrado para a capa da máquina de costura que sai do pano de copa, né? Pra enfeitar mesmo o seu ateliê. Então a ideia é essa e é muito fácil. A Isamara vai ensinar a gente daqui a pouquinho, mas a gente começa com o Luciano Albano trazendo pra gente um tapete que vai encantar crianças e adultos. Por quê? Esse tapete foi feito com agulha mágica e é um robozinho. Quem não gosta de um robozinho? É verdade, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Obrigado pelo convite, Rita. Ah, é sempre um prazer ter você aqui. Obrigado. Então a proposta que nós trouxemos hoje, Rita, é pra estar embelezando o quarto de uma criança, ou estar presenteando alguma criança que está por vir nesse mundo, que todos os dias nascem crianças. É tão gostoso receber com o tapete personalizado, com o tema infantil, enfim. E essa proposta é muito fácil de fazer e pra meninos também, porque homem não faz artesanato. Às vezes existem alguns preconceitos. Falar, homem não pode bordar, não pode fazer crochê. É, para com isso. Imagina, né? A gente tem que fazer um exercício mental, né? Como você falou, vamos pensar positivo e nós podemos fazer, sim, a vida melhor. Nós atraímos o que nós pensamos constantemente, né? Então temos que pensar coisas boas e se você não faz artesanato, está uma boa oportunidade para começar a fazer. Né? Então, pois não. Quem nunca fala assim, ah, e agulha mágica? Gente, não é difícil. Não é. Pelo contrário, pessoas de qualquer idade podem fazer e ter bons resultados nos artesanatos. É verdade, Rita. E ganhar dinheiro fazendo tapete ou outras peças, né? Embora seja voltado para a tapeçaria, o mundo da agulha mágica é bem diversificado, como nós temos aqui no estúdio. Temos bolsas, customização e roupa. Inclusive o próprio robozinho, nós vamos mostrar para você, está numa almofada. É verdade. Em duas almofadas, uma quadrada e uma redonda. Olha aí. O mesmo desenho do robozinho. Inclusive num puff também. Então a aplicação... Está aqui atrás de mim. Isso mesmo. A aplicação... Ó, essa bolsa, por exemplo, Rita, foi feita com barbante. Agulha mágica, nós podemos trabalhar com lã, linha e barbante. Então para regiões quentes, né? Então a gente aconselha a estar usando linha ou para jogos de banheiro também, que ele absorve mais água. A linha ou o barbante fica muito legal. Bom demais. E está aí o puff com o robozinho do videogame aí. É verdade. Bom, então eu trouxe ele já desenhado, já começado, né? Eu vou começar aqui pelo pezinho que eu quero mostrar para vocês. É assim que vem o risco, né? Sim. Olha, no kit da vitrine do artesanato já vem riscadinho. Exatamente. É um tecido de 80 por 60, é o tamanho padrão. Então eu vou começar aqui pelo pezinho, onde não tem nada bordado, que eu quero mostrar para vocês as três alturas do ponto da agulha, que é onde a gente faz aquele autorrelevo que valoriza a nossa peça. Fica muito legal. Então para esticar o tecido, nós prendemos um lado, no bastidor tem que ser esse quadrado, tá? Porque o redondo não dá para prender quando tem a lã. Então apoiamos ele no nosso abdome e esticamos o lado oposto. Lembrando que na vitrine nós temos aquele protetor mágico que é muito confortável, então a gente coloca no abdômen para ele não puxar os fios da roupa. Porque de repente nesse tempo do frio a gente põe uma blusinha de lã aí e vai ser complicado. É verdade. E muitas alunas nossas como levam o kit para onde elas vão, então às vezes está com uma roupa um pouquinho mais sofisticada, mais delicada. Então a gente teve esse cuidado para não estragar a roupa delas. Bom, então mesmo que ele deforme o desenho, Rita, nós vamos seguir porque depois ele vai voltar para o lugar, tá? Então aqui, ó, nós vamos começar no ponto médio. Normalmente a gente começa pelo contorno, porque daí nós conseguimos ter uma definição melhor de onde a gente vai aplicar a outra lã. Então eu arrebento a lã para facilitar a colocação, né, que daí ele vai soltar as fibras da lã. Fazemos uma pontinha, seguramos a agulha com a abertura para cima, colocamos a lã aqui, ó, de baixo para cima, traz reto e coloca aqui no buraquinho da agulha. Na pontinha da agulha? Isso mesmo. Então de baixo para cima e depois no buraquinho de cima para baixo. Puxamos uma boa quantidade para frente e voltamos ela para trás, que ela tem que correr dentro da canaleta, tá? E deixamos uma ponta pequena para começar. Então agora nós vamos para o bordado em si. Então o que nós vamos fazer? Apoiamos ele no nosso abdômen. Se uma pessoa estiver em casa, pode apoiar na mesa ou na própria perna. Então aqui, eu vou começar pelo contorno. Abertura da agulha sempre na direção onde avança o trabalho e cada vez que nós furarmos, esse araminho aqui tem que encostar no tecido, que é ele que vai dar a altura do ponto. Então cada vez que furar ele tem que encostar até o final. Pulso apoiado no bastidor, agulha reta, abertura na direção onde vai avançar o trabalho, furei, até encostar o araminho. Tem que tomar cuidado para a agulha não bater na mesa, que ela é igual um alicate de unha. Se cair no chão com a ponta, ela acaba estragando. Então tem que tomar esse cuidado. Abertura para frente, ergue um pouquinho e fure até o final. Você deixou no pontinho do meio. Ele está no médio. Então é o médio. Isso. A gente aconselha as pessoas que estão fazendo pela primeira vez a praticar no médio um pouco para depois estar mudando, para fazer o alto relevo. O ponto baixo tem que levantar só um pouquinho. Então é um pouquinho mais difícil. Olha aqui. Então na hora de levantar, Rita, eu praticamente arrasto a agulha no tecido e furo até o final. Sempre até encostar o arame. Eu nunca tive essa curiosidade. Eu vejo você fazendo aqui. Isso. Ergue só um pouquinho e já passa para frente. E já pode furar sem dó. Pode furar. Isso. Até encostar. Ah, é. Tem verdade. Até encostar. O segredo é encostar até o final, porque daí os pontos vão ficar todos do mesmo tamanho. É um pouquinho que anda. Isso. Fura até o final. Isso mesmo. Assim? Exatamente. Ah, Luciano. É muito fácil. Olha que moleza. É verdade. Eu nunca fiz, gente. Eu vejo ele fazendo aqui na aula. É verdade. O que acontece? Veja só, Rita. Então ele ficou um pouquinho alto aqui. Então é legal para as pessoas de casa verem que mesmo crianças que vão fazer, se errar, a gente desmancha ou você não gostou do seu ponto, passa a agulha ao contrário aqui, que ele vai fechar as tramas do tecido e aí nós continuamos fazendo novamente. Fazendo novamente. Isso mesmo. Olha só, hein, gente. Eu nunca tinha feito. Adorei a ideia. Muito legal. De trabalhar aí com a agulha mágica. Eu gostei, viu? Muito fácil. Muito prático. E eu quero que os meninos mostrem, porque nós temos um tapete de skatista que faz parte aí de um kit. Não o tapete, mas a ideia para você fazer o seu tapete skatista. E o que você tem que fazer para ter um tapete como esse? Mãos à obra. Olha, é isso mesmo. Colocar a mão na massa e aprender com o Luciano Alvano, com a Tânia, a fazer aí a técnica da agulha mágica. E olha só, gente, tem curso. Não precisa ter medo não, viu? Ensina a fazer o robozinho, ensina a fazer o skatista e um arranjo de tulipas. E o tecido vem arriscado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, porque o que você aprende aqui, você só aplica a ideia e a técnica. E olha só, vem também a apostila para você aprender. Tem muitas ideias, assim, o risco, para você ver o desenho, as informações. Vou até abrir para mostrar para vocês, olha só. Olha só. Aqui vem as informações, claro, tudo que você precisa saber aí para fazer as peças do DVD, como você faz, como você coloca. Olha só, olha o tapete de tulipas, que lindo que é. E além disso, olha só, vem outras ideias para você fazer. Então, ah, eu quero fazer esse quadriculadinho, quero fazer o de flor, quero fazer esse da ovelhinha. Pronto. Todas as ideias anexas aqui, né? São outras ideias para você fazer tapete, faz parte da apostila. E o material está aqui, gente. São fios para você bordar o skatista, são lãs coloridas, são 15 novelos, são diversas cores. E vem o risco em algodão cru do tapete do skatista. Então, está aí, olha, vai fazer igualzinho aquele que eu mostrei agora há pouco. E, é claro, não pode faltar a agulha mágica original, exclusividade da vitrine do artesanato. Então, você pediu, aqui na vitrine, você recebe a agulha original, que tem uma qualidade incrível. E, claro, o bastidor próprio para você fazer o trabalho com a agulha mágica. É esse bastidor quadrado, que mesmo depois do tapete bordado, né, com a agulha mágica, você consegue tensionar o tecido e fazer aí esse trabalho com a agulha mágica, mesmo da onde você já começou. Porque, às vezes, você quer fazer um tapetão, uma pecinha pequena, cabe tudo nesse bastidor. E, é claro, a resina antiderrapante faz parte do kit, que é para você ter a certeza de que terá qualidade e ninguém vai causar acidente nenhum, porque a resina antiderrapante vai proteger o seu trabalho. Então, é para ligar, gente, agora, 0800-205-300 ou acessando a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br, você vê de pertinho esse kit, pede, paga parcelado no cartão. E, um detalhe, hein, olha só, nós estamos aí de 11 a 24 de setembro, frete grátis, é isso mesmo. De 11 a 24, o frete grátis pediu o kit, pagou parcelado e ainda ganha o frete, é, frete grátis. Então, liga de novo, 0800-205-300 ou acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. E o pessoal vai fazer muitas peças lindas, eu tenho certeza. É verdade. Rita, veja só, então aconteceu uma coisa... Podemos ver daqui a pouquinho? Claro, podemos sim. Veja só, daqui a pouquinho, a continuidade da aula com o Luciano. A gente volta. Usando a agulha mágica, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer tapetes, você pode fazer almofadas, até apliques para a camiseta, aproveitando os restinhos de lã. Aplique na bolsa, na camiseta, ou seja, agulha mágica, para quem pensava que era só tapete, tem se surpreendido. Porque os restinhos de lã que sobram dos tapetes, sempre essa dica, tanto a Tânia quanto o Luciano dão aqui no programa. Dá para você fazer muitas outras peças. Viu o Puff? A almofada, ó, o Palmeiras, o Timão ali, que está em alta agora, né? Tem o São Paulo. Então, dá para fazer de time e dá para fazer o que você quiser. Então, o importante é aprender a fazer. É verdade. E a técnica é muito fácil, porque independente dos pontos, a técnica é a mesma. Independente do material que você vai usar, a técnica é a mesma. E a agulha é 100% de aproveitada, então nós não dispensamos nada, não desperdiçamos nada. Aconteceu aqui no intervalo, um nozinho na lã. Às vezes, na própria fábrica, eles enrolam lá e dão continuidade no novelo, acaba tendo um nó. Então, se tiver nó, vou mostrar para vocês, ou se a lã estiver presa em algum lugar, ele vai escapar o ponto. Olha, Rita, ele não vai fazer. Está vendo? Escapou. Por quê? Porque tem um nozinho aqui, então ele não passa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o nó. É bom que isso acontece para a pessoa ver em casa. Legal, nunca tinha acontecido aqui ao vivo. Então, acontece. Às vezes, no próprio novelo vem um pedacinho com nó. Eu acho que eu já tirei ele, mas eu vou tirar um pedacinho maior. Está aqui. Tá. Então, nós tampamos aqui. Outra coisa, vou mostrar para vocês como que a agulha é versátil e nós aproveitamos toda a sobra de lã. Se você tem pedacinhos de lã em casa, nós utilizamos também, não desperdiçamos nada. Então, a colocação é sempre da mesma forma, de baixo para cima e de cima para baixo. Puxa a lã para frente e volta ela para trás. Então, qualquer pedacinho nós podemos estar utilizando. O arremate é muito legal, Rita. Eu gosto muito porque é muito prático. As pontinhas que ficam nós cortamos. Só isso. Só isso. E depois, o que vai impermeabilizar, o que vai segurar os pontos é a nossa resina, que está super poderosa. Então, eu vou preencher um pouquinho rápido aqui, porque é por causa do tempo, né? Que eu quero mostrar o preenchimento também. Percebam que a lã está aqui. Nesse estágio, nós temos que cuidar para não errar, para aproveitar toda ela. Então, aproveitamos... Você não perde nada. Nada. Toda sobrinha de lã. Porque com o tempo a gente vai... Vamos cortar devagarinho isso daí para o pessoal ver? Vamos lá. Então, cortamos bem baixinho. Tá? Eu vou fazer o preenchimento, mas o que acontece? Primeiro, eu ia fazer todo... Nós aproveitamos o espaço que nós temos no bastidor. Eu ia fazer todo o contorno para depois fazer o preenchimento. Então, depois faz o preenchimento do fundo e vai mudando. Quer dizer, você não precisa ficar tirando e fazendo todo o contorno? Não, porque a gente já aproveita o espaço que tem aqui. Já está colocado no bastidor. Então, já faz tudo, todas as cores. É verdade. Então, no preenchimento, eu vou mostrar aqui para vocês, que é da mesma forma. Vamos arrebentar para facilitar a colocação. Faz o biquinho. Isso mesmo. Faz uma pontinha. De baixo para cima, de cima para baixo. Já aprendeu. Está vendo? Isso mesmo. Então, é muito simples. Eu conheço várias técnicas de artesanato, mas a agulha mágica me surpreende pela facilidade, pela rapidez que é para fazer. Você falou para mim durante o intervalo que crianças, tem muitas crianças fazendo. É verdade. Nós damos curso em algumas escolas também, né? Então, estamos capacitando as crianças também. E é muito legal tirá-las desse mundo interativo aí, de informática, de jogos, para fazer alguma coisa manual, com habilidade, né? Para explorar essas habilidades, para estar conversando, resgatando. Nós estamos fazendo um projeto de animais extintos nas escolas. Então, a gente já dá uma palestra sobre os animais, as regiões onde eles moram e as crianças estão fazendo. Que legal. Muito legal. Olha, Rita, então, no preenchimento, se vocês perceberem aqui, eu não estou fazendo a carreira colada, que é também um ponto forte da agulha mágica, porque além de nós gastarmos menos tempo, vamos gastar menos material. E aí, se for para comercializar, como muitos de nossos alunos fazem, então a margem de lucro vai ser maior. Oba! Inclusive, na apostila, nós temos lá a sugestão de preço, formação de preço, de quanto a pessoa pode estar vendendo o trabalho. Nessa apostila mesmo? Isso mesmo. Ah, essa eu não sabia. Olha aí. Sim, temos dicas de empreendedorismo também, então está bem legal. Eu acho legal você dar essa dica, porque nós colocamos aqui os produtos na vitrine, da vitrine, né? Mostrando para o pessoal de casa, mas como são muitos produtos, muitas técnicas, muitos artesanatos, às vezes a gente não se dá conta de tudo. De todo o conteúdo. Não lembra todas as informações. Gostei disso. Eu gostaria, Rita, até de agradecer a vitrine, porque eles elaboraram essa apostila com mais de 60 ideias onde os nossos alunos estão usando como catálogo. Ah, que legal. Então, ele já chega para a pessoa e fala, ó, nós temos todo esse material aqui, você pode escolher o seu tapete. Olha aí, que legal. Muito legal. O arremate é assim, ó. Então, ó, ela já está brava lá comigo, ela me falando do tempo. Então, aqui, ó, terminou, levanta e corta a rente ao tecido. Esse é o trabalho com agulha mágica. Muito simples. Cortou, eu vou mostrar para vocês do lado direito o trabalho. Vejam só. Então, já preencheu aqui, não está aparecendo o tecido, continuaremos, né, o nosso trabalho. Agora, eu vou mostrar como passar a resina, Rita. É lógico que a pessoa vai terminar o trabalho para passar ele inteiro. Só depois de pronto. Só depois de pronto. E outra coisa, se você for fazer um crochê no trabalho, você primeiro faz o crochê e depois passa a resina, tá? Ou se for fazer aquele trabalho escovado, que eu gosto bastante, nós escovamos que hoje Hoje nós estamos com o leão aqui, eu acho aquele leão lindo. Muito charmoso. Bom, a resina já vem pronta, então, quando o trabalho todo bordado, colocamos ele numa superfície plana, despejamos a resina e usamos uma espátula para tirar o excesso, porque ele vai ficar uma camada uniforme. Depois, deixa de um dia para o outro para secar, aí pode, inclusive, lavar na máquina, porque ele não desmancha, muito legal, né, Rita? Bom, em áreas pequenas, nós passamos com o pincel. Como eu falei, ela já vem pronta, então passamos uma quantidade generosa em todo o trabalho. E vamos espalhando, tirando o excesso, ou com o pincel, ou com uma espátula, ou com uma régua. E deixamos ela secar de um dia para o outro, tá? E de preferência, na sombra. Que daí, se deixar no sol, acontece que a resina fica amarela, Rita. Ah, entendi. Então é melhor deixar secar na sombra. Passou em todo o trabalho, né? Deixa de um dia para o outro, já pode usar, presentear, vender, fazer o que quiser. E tem um detalhe que uma vez, você já comentou conosco e a Tânia também, se for fazer um recorte, você passa a resina além do risco aqui, é isso? Boa ideia, isso é bem lembrado, olha, vou mostrar aqui para você. Porque nós falamos tanto do robozinho, né? É verdade. Tem pessoas que não gostam de fazer crochê ou não sabem fazer crochê, eu particularmente, eu gosto muito dessa técnica aqui, ó. Então nós recortamos o tecido e ele não aparece. E não desmancha também. É verdade. E uma outra dica, quem não sabe fazer crochê, na lateral aqui nós fazemos duas linhas de preto ou três carreiras de preto, que ele já vai ficar um acabamento bem legal. Só que igual a Rita falou, quando você for recortar o trabalho, é importante passar no tecido, impermeabilizar o tecido também, porque você vai recortar e aí ele não vai desfiar. Aí não vai desfiar. Não desfiar o tecido. Pronto. Essa é a agulha mágica. Muitas dicas legais para você que vai começar agora a ligar para poder trabalhar aí com agulha mágica. E outra coisa, gente, uma ideia muito legal também é você presentear uma pessoa que precisa ocupar o seu tempo com o artesanato. Vai ser bom demais. E olha só, o que essa pessoa vai ganhar nesse presente? E você também que pedir vai ganhar de presente. Olha só. Nesse kit tem o curso com o Luciano Albano ensinando você a fazer esses três tapetes. Tem aí o skatista, o robozinho e as tulipas, o jardim de tulipas. E além desse curso, onde você aprende a usar os três pontos da agulha mágica, a ter todas essas dicas para recortar, como você vê aqui, olha, na tulipa, a folha, não, a pétala da flor, já sai para fora do tapete. Como é que você faz para não se fiar? E tudo ele ensina no DVD. E nessa apostila, além dessas informações das três aulas, como já mostrei aqui, ainda tem 60 ideias. Além da dica para você saber colocar preço no seu produto. ou seja, DVD e apostila estão demais. E o material para você produzir faz parte do kit. Olha só. São 15 novelos de diversas cores, excelente qualidade. Tem um risco em algodão cru. Nesse caso, desse kit, é o risco dos skatistas. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar para você o tapete pronto. Além disso, oh meu Deus do céu, essa mania de falar além disso, é que o kit está tão completo, e eu vou falando, tem o risco? Tem. Você vai fazer igualzinho esse que nós mostramos na imagem. Como? Usando agulha mágica original no bastidor especial para usar agulha mágica. Vai tensionar o tecido, você pode fazer peças de todos os tamanhos. E a resina, a resina antiderrapante faz parte do kit também. imperdível, gente. É uma oportunidade de 11 a 24 de setembro, você não paga o frete. Depois, não pode reclamar. Se pedir depois do dia 24, sem chance, vai pagar o frete sim. Mas agora você não paga. Então tem que aproveitar e ligar 0800-205-300 ou acessar a loja virtual vitrine do artesanato.com.br. Agora, hein? Aproveite. Frete grátis! Luciano Albano, obrigado por tua presença mais uma vez aqui. Obrigado a você. Obrigado. E por facilitar a vida de quem quer fazer artesanato. Obrigado. Mas nós temos uma outra facilidade no artesanato, que são os barrados prontos com a Isamara Custódio. E hoje você aprende a fazer uma capa de máquina, já já, depois do intervalo. E hoje você aprende a fazer um dia.